Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do Rotina do Trader. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e assista todos os dias o Rotina do Trader, onde a gente passa para vocês uma noção de como operar e tomar atitudes na Bolsa de Valores e Mercado Financeiro, com ênfase no Day Trade, operações feitas no Entraday, no dia, durante o dia. E todos os dias a gente vai batendo um papo, ou eu mostro aqui minha rotina, ou a gente vai mostrando na tela aqui alguma operação. Estou aberto aqui com uma operação que eu abri aqui só para mostrar para vocês aqui. A operação no momento aqui está dando R$4.000, R$4.187,00. Está no ponto de confirmação aqui. Óbvio que eu vou ter que estopar essa operação se ela passar aqui dessa região. Qual é o fundamento que eu uso para fazer uma operação dessa? O pessoal fala muito de indicadores, né? O pessoal gosta muito de indicadores e às vezes usa isso aí para tomar decisões. Bom, quando a gente começa a estudar um pouco o mercado, esse conjunto de candles juntamente com o entendimento de tendência, ciclo de preço, e às vezes usa uma diferença aí de tamanhos de períodos gráficos aí, você vai conseguir o quê? Juntando isso aí, sem uso de indicadores, você consegue tomar algumas decisões que podem ser, de certa forma, muito mais assertivas que os indicadores. Por exemplo, numa queda dessa grande, uma queda grande dessa aqui, onde eu com a minha turma aí no EAD, na brincadeira, né? Na brincadeira a gente mostra aqui a entrada, o rompimento e tudo mais, e como segurar esse preço durante toda essa queda. Ainda mostra os pontos de correção do preço, onde ele vai corrigir o primeiro alvo da correção. Então, tudo isso aqui é feito de que forma? De forma matemática, tá? Eu não uso aqui nada, nem Fibonacci, isso aqui não é Fibonacci, não uso nada, é a ferramenta com outros níveis que não tem nada a ver, também não preciso usar. Se eu tirar tudo aqui, deixar o gráfico limpo aqui, eu tenho todos os meus pontos, da melhor forma possível para me operar. Aliás, eu não preciso ter nada de linha, não preciso ter nada, eu posso tirar tudo isso aqui da tela, que eu consigo operar tranquilamente, e sem olhar o preço ainda, tem isso também, tá? Tem isso também. O preço é o nosso indicador, o preço ajuda a gente a tomar decisões e tudo mais. Peguei uma vendinha aqui para mostrar para vocês, tá? No ponto legal ali, que dá para a gente segurar um pouco mais. Tem um stop definido um pouco acima dela ali, coisa de 80 pontos acima desse ponto aí. E o que a gente vê? O indicador é importante, isso é importante, aquilo é importante. Para você não ser enganado, iludido, com promessas e tudo mais. Você pode comprar indicador que você quiser, você pode comprar estratégia que você quiser, você pode comprar tudo que você quiser. Se você não entender o básico, como funciona o mercado, e trabalhar um pouco, ganhar um pouco de habilidade aqui dentro, nada vai ser útil para você. No começo, quando eu estava começando na bolsa, todo mundo era indicador disso, que cruzava ali, que botava ali, porque a agressão daquilo e não sei o quê, e isso aqui demonstra força, aquilo lá demonstra isso. A gente tinha uma parafernália de indicador na tela e nada me resolvia, nada me resolvia. Até entrava lá, do jeito que era o negócio, mas não dava, não dava certo. Por quê? Porque eu não tinha o quê? A habilidade. Eu não tinha o conhecimento básico, eu não entendi o básico do negócio. E por eu não entender o básico do negócio, eu não conseguia o quê? Assimilar a utilidade de indicadores, a utilidade do preço em si, a tendência, o ciclo do mercado, o que as pessoas estavam fazendo no mercado, eu não entendia nada disso. Quando eu comecei a estudar todos os indicadores, eu estudei todos os indicadores. E quando eu comecei a estudar esses indicadores, aí que eu vi que eu não precisava mesmo de indicador. Nada, nada, nada. Tirei essas muletas do meu gráfico, não preciso de linha, nada. Isso aqui é só mais para ser didático, pessoal, explicar. Por quê? Porque iniciantes chegam na bolsa, eles não entendem muito do que o preço está fazendo, não entendem muito do que está acontecendo. E qualquer coisa que você passar para o cara, ou a gente que tem experiência, qualquer coisa que pode passar, isso aqui dá assertividade, o cara vai em placa. Ó, cara, tem uma estratégia aqui, que é só fazer isso aqui, é 100%. O cara vai, só que ele não tem habilidade. Existem formas para você entrar em estratégias, seguir estratégias, ganhar dinheiro no mercado. Existem, por exemplo, eu postei um negócio ali que seria um gerenciamento de risco de livro. Eu deixei claro que eu não uso aquilo. Eu fiz um vídeo, mostrei que dá certo e tal, que o risco é muito grande para o ganho. Teve um comentário de um infeliz que me fala que, não, mas isso funciona, isso não funciona. Eu não uso aquilo. Estou mostrando para as pessoas que o que está no livro funciona, dá certo no day trade e dá certo em qualquer lugar. o problema é o seguinte, eu tenho experiência para tolerar o risco da operação e, às vezes, na conta, eu sei dosar o gerenciamento para aquilo dar certo. Então, quando, não é só questão de estratégia dar certo. Quando você está dentro de uma estratégia, dentro de qualquer coisa nesse sentido, você tem que entender que você vai ter que calcular o seu risco, a quantidade de contratos que você vai usar, você vai ter que calcular talvez um drawdown, tá? Eu não gosto muito, né? Se você vai fazer ou não o preço médio, se você vai melhorar a sua posição, se você vai permanecer na sua posição ou você vai aguentar o drawdown, drawdown é quanto que ele anda negativo contra, tá? Igual essa operação no momento aqui, ela está andando negativo aqui um pouco, tá? Por quê? Aí que está de propósito, aqui é o alvo, tá, pessoal? Aqui é um alvo que eu tinha, está curto mesmo, aí eu ia mostrar para vocês, eu quero mostrar justamente isso. Você pode ter todos os indicadores possíveis aqui, o mercado fez um pullback, está no meio, ainda está em tendência de baixo, mas se ele reverter, o que você vai fazer? Como que você vai se comportar? Até onde você vai? Qual que é o seu plano para esse trade? Você deve ter um plano para o seu trade do momento, você tem que ter um plano para você fazer o seu mês, tá? Começa a pensar isso e você parar de correr atrás de alguma muleta, indicador disso, indicador daquilo, porque tal cara é programador, não sei o que, outro é programador, não sei o que, eu estou cheio de programador dentro do IAD, esse cara não sabe porra nenhuma, eles programam tudo, eles pegam esse profit e viram do AV esse profit, eles não sabem ganhar dinheiro nisso aqui, eles sabem fazer indicador, eles sabem fazer robô, eles sabem fazer tudo, só não sabem ganhar dinheiro. Por quê? Porque encheu a cabeça de porcaria, tem um monte de porcaria na cabeça e não executa as coisas de forma mais prática, de forma mais tranquila. Você não é um banco, você não tem que defender preços, você não tem que fazer nada, você não precisa usar estratégia de banco, você não é o banco, você tem que seguir o quê? O que o banco está fazendo para pegar onde você tem ali um gapzinho que dá para você tomar uma grana dele, acabou. Se não, pessoal, você vai estar o tempo inteiro andando, correndo, querendo arrumar desculpas, você vai perder anos. Eu falo isso para vocês porque eu perdi um tempo no começo, só que eu sou mais desconfiado, eu, diferente de vocês, eu sou um pouco desconfiado ali, lógico, de vez em quando alguns estelionatários veem, enganam eu também, é normal, é normal, a gente é besta também, a gente cai em conversa fiada também, mas aí cai, você vai percebendo, você sai disso aí, a gente consegue sair de vagabundo, mas a gente cai também nisso aí. E o que eu falo para vocês, quando a gente fica preso a não entender o básico, a gente fica morto, a gente fica dependente, então quando você começar, se você quiser ganhar dinheiro com isso aqui, tenta, tenta verificar, você fazendo, montando sua estratégia sozinha, primeiro, tenta olhar o gráfico, fica olhando o gráfico, o que acontece depois de cada situaçãozinha, que seja, vê um dia, vê outro, olha você, olha para o gráfico, o que acontece candle a candle ali, o que aconteceu, o que ele fez, ah, ele fez isso aqui, procura uma coisa, uma situação parecida que ele fez aqui, por exemplo, numa situação dessa, aqui que eu estou marcando para vocês, numa situação dessa que ele fez isso aqui, volta ali atrás e procura onde está, onde formou isso aqui e o que ele fez na sequência, começa a observar isso, ah, ele deu um candle grande desse aqui, olha, vai lá, volta, volta no seu gráfico para trás e observa o que ele fez, então vai fazendo isso aí, ah, ele fez esses candles pequenininhos aqui, observa o que ele fez depois disso aqui, depois de ele fazer essas coisas, e aí você vai o que? Melhorar suas decisões, aí você vai ter paciência para fazer o trade, inclusive para entrar no trade, para sair do trade, vai aguardar as negociações, vai aguardar, você tomar um stop, não vai ser um stop que você não vai estar programado, você não vai querer acertar tudo, você não vai querer peitar o mercado, se defender, assim, não, o mercado não pode, numa queda dessa, por exemplo, aqui, numa queda dessa aqui, numa queda dessa aqui, mercado descendo tudo aqui, mercado descendo tudo aqui, aí você querendo achar, não, não, eu estou certo, é compra, é porque ele subiu aqui, é compra, e aí eu vou comprar, aí o mercado desce, você vai fazendo médio, aí acabou o teu dinheiro, o que vier depois é o loss, que é a quebradeira de conta, tal, porque você está tentando adivinhar, ele mal movimentou, movimentou, você está ali, viu o negativo aqui, viu o negativo na boleta, você já está lá batendo, contra, então isso é um vício, isso é um vício, aí você cai em qualquer falácia, porque o gráfico não funciona, porque é bom ter um indicador, porque o indicador de tal cara XYZ é excelente, é só colocar aí que funciona, se você não funcionar, não entender o básico do mercado, não entender para que serve tudo isso aí, provavelmente você não vai tirar dinheiro do mercado, entender o tempo que leva para cada operação dar certo, ter paciência para buscar seus alvos, provavelmente você não vai conseguir resultado, se você não entender isso aí, entender o ciclo do mercado, entender tudo, me perguntaram de ciclo do mercado, posso até fazer um vídeo super simples aqui, ciclo do mercado, coisa que o pessoal dá em curso, eu dou para vocês aqui, de graça aqui no YouTube, porque se isso aí resolvesse também tudo, todas as situações, cara, a gente fazia assim tudo aí de presente, o tanto de conteúdo que a gente tem aqui, mas as pessoas não querem, as pessoas querem uma mágica, você está atrás de uma mágica, você tem que ter estratégias, práticas, onde trave suas perdas, onde você tem ganhos consistentes, onde se você tomar umas atitudes ali, você vai conseguir ganhar muito mais, mas você não pode estar amarrado atrás de indicador, achando que isso aí vai ser importante para você, indicador serve para você se balizar, é igual o preço, o preço é um indicador, serve para mim me balizar, o que eu vou fazer, ele é só um indicador do que eu posso fazer, óbvio que quando eu boto algumas estratégias na tela aqui, ah, mas tem um monte de linha, isso aqui é gatilho, gatilho de venda, ó, tá, tá, esse é o indicador de venda, tá, vamos fazer, vamos ser claro, esse aqui é um indicador de venda, esse aqui é um parcial, esse aqui é um alvo, será que deu certo? É só esperar ele testar aqui, tá, você tem o jeito de fazer ele, tá, você tem o jeito de fazer ele, é só, ele tem o tempo gráfico, tem tudo mais, tá, entrou, fiz o parcial, ele voltou um pouquinho, trouxe o stop no zero, ele deu alvo, deu take, acabou, isso aqui é uma estratégia, deu certo, a gente tem uma estratégia aqui de manhã, no IAD, a estratégia de manhã aqui, ó, vendeu aqui, parcial alvo, vendeu aqui, alvo, vendeu aqui, alvo aqui, pronto, acabou, palvo aqui, ó, e a gente podia deixar ele vir até essa região, quando chegou nessa região, a estratégia 3K, estratégia 3K, o que você faz? Você compra aqui, tem um parcial aqui, voltou o stop no zero, comprou de novo, parcial, alvo aqui, deu certo a estratégia? Deu, por quê? Porque a estratégia é excelente, quando ela dá errado, ó, teu stop aqui, por isso que você entra aqui, faz o parcial, sai no zero, espera ele testar o stop, é o jeito de você aplicar estratégias, não adianta você só ter o indicador, ah, você tem que ter o GPS do negócio, isso aqui eu tô falando pra vocês, na moral, aqui não tem segredo, o problema é que você tem que executar a coisa, executou, o dinheiro vem, teve a paciência de esperar o negócio, trabalhar ali e tal, etc e tal, uma hora ou outra você vai tomar um stop, uma hora você vai tomar um ganho, aí você vai calcular o seu payoff, mas não dá pra você ser e achar que isso aqui é molezinha, aí você vai lá e coloca uma cacetada de contrato, faz aquela conta de padaria, não, mil contratos, vezes tantos pontos, nossa, se eu pegar zero meio ponto, nossa, já dá um salário, já dá dois salários, não é assim pessoal, você tem que calcular o erro, a gente trabalha em cima de margem de erro, então toda vez que você pensar num trade, sempre a gente pensa do lado do erro, nunca do ganho, o ganho é normal, a hora que vai pro ganho é normal, e a margem de erro, então começa a entender isso aqui, tira o indicador, começa a entender o mercado, começa a entender o tamanho da sua conta, que a coisa vai virar pra vocês, tá bom? Se vocês entenderem isso, você vai ter sucesso no seu trade, você vai ter paciência pra segurar os trades bons, você vai tomar seu stop a hora que tiver que tomar stop, e você vai guardar seus alvos, aí quando você aguarda seus alvos, igual o vídeo, que os vídeos que eu tô fazendo pra trás aí, que eu fiz um vídeo de uma hora e pouco, que eu fiz as três estratégias, uma estratégia só, tá? Fiz seguir só uma estratégia só do Rota, e fiz grana. Aqui, eu tô seguindo uma estratégia aqui, do 3K, que é o plus do 3K, tá? É o plus do 3K, tá? Mas eu tô vendendo com ele, continuando, pra vir buscar alvo, no ponto de entrada do pullback. Então, é simples, eu só tenho que sair aqui, tá? Então, vou fazer um parcialzinho aqui, mas eu só tenho que sair aqui. É demorado? Então, é demorado. Então, assim, às vezes você tá esperando muita facilidade, e o mercado financeiro, você vai ter que entender que ele, às vezes, demora, você tem que entrar, você vai ter que entender essa demora, você não vai poder entrar em qualquer lugar, você vai ter que esperar os pontos confluírem, pra você entrar, e aí você vai ter uma estratégia legal, vai usar essa estratégia, vai ganhar dinheiro, e não vai mudar nada. Por quê? Porque você não tem que adaptar a coisa que foi, por exemplo, você tem uma estatística, pra coisa dar certo. Você viu que estatisticamente a coisa deu certo, já dá certo há muito tempo, a gente ganha dinheiro, você vai chegar lá e vai adaptar o quê? Dentro do negócio que dá certo sempre, tá? Por isso que, por que a gente mostra aqui? Dá certo sempre. Sempre dá, ah, ah, por que isso? Por que vai assim? Por que abre uma ordem assada? Não, não tem, cara, a gente não tem isso aí. Eu opero na frente, já de mais de 29 turmas, tá? Com mais de 150 pessoas, 200 pessoas. Então, não tem, cara, a gente opera na frente de todo mundo, e eu opero com a perna em cima da mesa, eu opero com o braço cruzado, eu opero mostrando no telão onde entra, onde sai, por que que entra, por que que espera, por que que a gente tem que ter paciência, não é correria, cara, que vai te dar dinheiro, é entendimento, você tem que entender isso aqui pra ganhar dinheiro, tá? Então, às vezes você tá atrás de muleta, atrás de facilidade, não se iluda, não se iluda, não se iluda com robô, robô não funciona, nunca funcionou, se funcionasse robô, sabe o que eu ia fazer? Cara, eu ganho dinheiro todo dia pra caralho, você acha que eu não ia botar todo o meu dinheiro nos robôs? Óbvio, ah, se fundos de investimento, se isso, se desse dinheiro pra caralho, eu botava todo o meu dinheiro pra esses caras, velho, eu fazia tudo, botava tudo pra esses caras, aí que tá, o negócio, cara, não é assim, não é assim, tá? O que que todo mundo quer? O que que, eu recebo um e-mail pra caralho, eu tenho mais de 5 mil e-mail, o cara querendo mandar dinheiro pra mim, pra me operar, eu não pego dinheiro de ninguém, por que? Porque eu não preciso, você ver um pelasaco na internet que tá lá, quebrado, fudido, sem dinheiro, faz pose, não é meu caso, cara, eu tenho carro conversivo, tenho tudo, foda-se, eu sempre tive, faz anos que eu tenho isso aí, e mantenho, eu compro, troco por um zero, faço tudo e falo a verdade, mostro pra vocês isso aí, tá? Não ligo, que pensam, se pensam ou não pensam, a minha galera, tá comigo, ganha dinheiro comigo todo dia, faz comigo todo dia, só que eles começam a entender o mercado, e a gente faz na prática, te mostra na prática, o que dá, o que não dá, explica pra você, é só você não ficar fazendo merda, fazer o contrário, anda às vezes negativo ali e tal, normal, coisas do mercado, e é normal, é só a gente não se apavorar, é só a gente não fazer besteira, esperar que o nosso resultado vem, só que a gente não pode fazer besteira, a gente não pode cometer os erros iniciantes, cair em mitos, tá? Existem os mitos, esses são os mitos do mercado, que isso é bom, que eu tenho estratégia perfeita, que é tudo lindo, não é, não é, você vai ter que cair na real, o quanto antes, pra quando você entender a mesma coisa, você vai começar a tirar o dinheiro que a gente tira todos os dias, tá? Estratégia boa, estratégia que tem resultado, se R$4.000 te faz bem, é você que faz o resultado, você vem aqui, mete no bolso aqui, acabou, se é isso que você quer, ah, não tá dando, não tá demorando, você não quer mais, tá bom, agora, se você esperar aqui, tem a possibilidade de um trade desse aqui, me dar mais, ele já tá com R$200, ele pode me dar aqui R$2.111, é só ter paciência, se eu tiver paciência aqui, eu pego R$2.000 e poucos a mais, só paciência, pessoal, aí vai aquele, é o detalhe, o cara não tem paciência, o cara não entende por que que tá acontecendo aquilo, ele fica assim, não, mas eu acho que vai subir, porque ele fez um, um candle de não sei o que, porque eu acho que vai descer, porque cruzou com a média de não sei o que lá, ah, não tá vindo na VWAP, tá vindo no não sei o que, é porque IFR faz isso, ah, vai dormir, vai dormir, por que que não tô um milionário, por que que não mora aqui no condomínio, que eu moro no melhor condomínio do tempo, mora aqui no condomínio, mora num condomínio top, vive uma vida top, faz a coisa acontecer, para de mentir pros outros, pelo amor de Deus, é brincadeira, isso aqui não precisa de indicador, não precisa de nada, isso aqui é brincadeira, não precisa de nada, você só precisa entender um pouco do mercado, e começar a executar alguma estratégia, que seja protetiva para a sua conta, para o seu dinheiro, e não fazer besteira, e leve, e leve, não tô leve aqui, mas como a estratégia é bem assertiva, a gente entra na operação, quase não anda negativo, e a gente só fica guardando, o negócio dá dinheiro, só isso, óbvio, que se eu passar aqui, eu já vou meter stop, passou dessa região, que eu meto stop, eu não fico segurando não, ele já deu o alvo aqui duas vezes, já deu o alvo aqui, aí se deixar passar aqui, não pode acontecer isso aí, então a gente espera, aguarda, faz tudo da forma inteligente, para quê? Para a gente ver resultado, se não, o que adianta ser indicador, o indicador piscar para todo lado, e você não tomar a decisão, então para e pensa, cara, não se engana, não se iluda, tem material gratuito aí, pega aí no grupo, está na descrição do vídeo, pega o material gratuito, deixa o negócio simples para você, entenda passo a passo, o que é o mercado, onde você está se metendo de fato, para você não ser enganado, para você não perder tempo, o maior ativo que você tem ao tempo, cada vez que você fica se enganando, buscando uma coisa ali, uma coisa aqui, porque eu tenho uma sala que é de graça, que adianta, o cara faz propaganda, gasta um monte de porcaria lá, vai um monte de gente na sala de graça do idiota, o que acontece? A galera bate lá e vem aqui, todo mundo que perde dinheiro na bolsa, vem para o meu EAD, e começa a ganhar dinheiro, começa a ter resultado, e aí? Qual que é? Por quê? Porque a gente mostra ali, você vai ter que fazer o passo a passo, não tem, o beabado do negócio, você vai ter que começar a fazer a coisa, acontecer diferente, e se você não tomar decisão, você vai tomar stop, você pode pegar 4 mil, você pode sair com 3, o dinheiro é teu, a escolha é tua, você vai ter que entender tudo isso aqui no mercado, suas estratégias e tudo mais, aqui no mercado morto, que também dá para a gente tirar dinheiro, se tiver paciência, tá bom pessoal? Então é isso aí, tá? Então não se engane, não se iluda, cara, está cheio de gente oportunista no mercado, está cheio de gente compartilhando porcaria, tá? Uns querendo ser melhor que o outro, eu não quero ser melhor que ninguém, eu não preciso de ninguém, eu não quero nada, eu só estou querendo assim, meu canal, feito para passar aqui, o que é real ali para você, o que é uma coisa que você não precisa de se iludir com isso aqui, você não precisa dar dinheiro para ninguém, não dê seu dinheiro para ninguém operar, mas o cara fala que vai te dar 2%, 3%, tem muita gente que não está preparada para isso, você vai detonar teu dinheiro, você vai perder teu dinheiro, tem gente aí, você vê reportagem aí, tem cara que engana até a esposa, dá golpe em todo mundo e foge, não sei o que, meu, para, acorda, prende, para de perder tempo, senta, se concentra, faz um negocinho devagarzinho, quietinho aqui, e segue, segue a rota da consistência, ela é diferente, tá? Você tem que eliminar esses mitos, você tem que eliminar muita coisa, para chegar onde você quer chegar, gráficozinho limpo, detalhezinho, a estratégia do dia era, era, tanto essa venda top, ali, teve duas, três estratégias legais ali, e a hora que testou aqui, só entrar comprado aqui, fazer um parcialzinho nessa região aqui, e um alvo aqui, você não precisava mais nada, pegar toda essa venda e pegar essa compra aqui, é o método 3K, fácil de fazer, bem fácil, todos os meus traders me dão caos isso aí, os caras me dão caos isso aí, me dão, por quê? Porque vocês precisam ter uma estratégia simples, para executar, pelo menos uma, aí depois tem um monte de estratégia, que a gente vai passando para vocês, tá bom pessoal? Vai devagar, treine, estude, faça, faça a coisa acontecer, não dependa de ninguém, não depende de opiniões, não dependa de nada, isso aí pode atrasar a tua vida, não se iluda com coisa bonitinha, tá? Eu aqui podia humilhar um monte de cara aí, tá? Podia humilhar, eu já humilho todo mundo mostrando resultado todo dia, tá? Chega a ser humilhante para esses, pela saco da internet, porque a gente mostra resultado todos os dias, regaça aqui, já abri meu relatório de performance de 10 anos, a gente rebenta com todo mundo, então não tem cara, chega a ser vergonhoso assim, tem algumas coisas que a gente vê na internet, gente falando que é profissional, gente falando um monte de coisa, tá? Vem um monte de gente perguntar dos outros aqui, eu não conheço ninguém pessoal, eu não sei nem o que que é esses caras, não sei nem o que que é, negócio de robôs, essas coisas principalmente, é o que mais dá problema isso aí, todo mundo perde dinheiro. Criptomoeda é bom, não sei o que? Pois é, tem um monte de gente perdendo grana que isso também, por quê? Porque está fazendo errado, está entrando de qualquer jeito, não sabe o que está fazendo, toma cuidado pessoal, toma cuidado, o mercado é diferente, o mercado você tem que pensar um pouco, fazer as coisas, você tem que entender quando você vai entrar, como você vai entrar, por que você está entrando, tá bom? Então fica um alerta aí, um vídeo mais de alerta, um vídeo de, para tentar que vocês parem de perder tempo, só isso, porque isso aqui é muito gostoso, quando você faz, quando você para de perder tempo, você perde o tempo a vida inteira, cara, a vida inteira você ficou sentado aí na frente da televisão, assistindo as novelas, você ficou uns 20 anos já sentado em cima, vendo novelas, 10 anos, você ficou aí atrás de amigo, correndo atrás, de conversa fiada, está atrás de papo furado, conversa fiada, aquela turminha que não vira nada, ninguém vira nada, vai ser mais um, então corre atrás de uma coisa, para você mudar isso aí, tá bom? Esperando essa operação aí, não me ferra, não me estopa, não me dá o ganho, fica aí, depois está parado aí, é assim, aí ele mostra aqui, quando você começa a ver padrão também, não fica acreditando, é padrão de quem é do isso, tudo bem, esse aqui é um padrão autista, só para você ver o negócio, esse aqui é um padrão autista, se ele furar esse ponto, acabou o padrão, só para você ter noção, esse padrão aqui, se ele romper esse ponto aqui, legal, ele começa a ganhar alta, se ele voltar aqui, ele dá uma queda até aqui, até essa região aqui, ou mais, ou mais, aí você está lá, agora é compra, o mercado vem aqui, aqui já acabou o padrão, aí você vai lá, porque não deu certo o padrão, não sei o que, não, mas não é culpa às vezes do cara que passou isso aí, às vezes é leigo de o que? Falta de informação, falta de entendimento, tem hora que vai dar, só que você quer saber o que? O que você quer saber de estratégias? Você só quer saber quanto que ela ganha, você não quer saber quando ela dá errado, porque quando dá errado, você não estopa a operação, é esse que é o detalhe, você não sabe estopar, você não aprendeu a estopar, te ensinaram a fazer um vira-vira, te ensinaram a fazer um monte de coisa, que menos estopar, você tem que aprender o que? Travar suas perdas, aceitar seus ganhos, quando vir os seus ganhos, quando você está ali entendendo os seus ganhos, saber quando você vai perder uma operação, quando você vai ganhar, você tem que entender isso, para o que? Fazer valer suas operações, tá? Deixa eu rolar aí, vamos, depois a gente finaliza, tá bom pessoal? Tamo junto, um abraço, espero que vocês tenham entendido o recado, e inscreva-se no canal, pega o material gratuito na descrição do vídeo, entra no grupo aí, pega o material e vamos para cima, todo dia a rotina do treino é aqui para vocês, estudinho aí, seguem aí, vamos para cima, um abraço pessoal, valeu! Tchau! 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 Ele dá um baile na perda, né pessoal? Ele demora a vir bater nossos alvos aqui, mas ele vem, cara, mas ele vem, sai com 5 mil aqui, feliz da vida, tranquilo, calculado, valor, calculado o alvo, tudo certinho, é demorado, cara, não pensa que é fácil, que é simples, mas é estratégico, e aí a gente faz o trade, sai feliz, sai legal aqui, a hora que demora, é desse jeito aí, cara, tem que ter essa paciência aí, tem que ter essa tranquilidade, se não, o dinheiro não chega na conta, é desse jeito, olha lá, vai bater nossos alvos. bateu, pagou aqui, recebeu só 4 quadrados, 5 mil reais. É isso aí, pessoal, tamo junto, e vamos pra cima, hein? Tchau. Tchau.